De acordo com o último censo, quase 600 mil crianças brasileiras de até 10 anos não têm registro de nascimento. Para discutir estratégias e mudar esse quadro, gestores públicos de todo o país estiveram reunidos durante essa semana em Brasília. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite a você, Ana Gabriela e a todos. Nesse encontro de gestores também foram apresentadas experiências aplicadas em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são consideradas referência na redução do número de crianças sem registro. Quem conversa com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias é Marco Antônio Juliato, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. De que forma esses gestores podem contribuir para reduzir esse número de crianças sem certidão de nascimento? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectadores. Nós realizamos o quinto encontro estadual de gestores da política pública para a promoção do registro civil de nascimento descentralizados. A partir do momento que a gente aprovou a política nacional, em 2007, com a criação do Compromisso Nacional para a Erradicação do Subregistro, a gente estimulou que os estados criassem também essa estrutura, criassem comitês estaduais de promoção do registro civil de nascimento, porque de fato é no local que acontecem os subregistros. Então, de que forma eles podem colaborar? Eles criam comissões que envolvem assistência social, a saúde, principalmente a saúde, educação, a segurança pública, que são as pessoas que têm contato com os familiares ou com a mãe ou com as crianças que deixam de ter o registro em tempo hábil. Então, a promoção do registro civil de nascimento, ela se dá na localidade com a ajuda do Estado, na medida que eles intensificam as ações de campanhas, eles encaminham cada vez que eles sabem de uma criança que está sem registro para a rede de promoção do registro e para os cartórios que efetivamente realizam o registro civil. Quando a criança não tem certidão de nascimento, ela fica impossibilitada de ter acesso a uma série de direitos. É o primeiro direito humano que o ser humano tem. Se você não tem um registro civil de nascimento e uma certidão, por sua vez, você não consegue acessar políticas públicas. Você não consegue ter acesso, por exemplo, a uma carteira de identidade na sua idade mais avançada. Você não consegue ter a certificação na escola, mesmo que não lhe seja proibida a entrada na educação. Porque, de fato, a educação é garantida para todos. E a gente tem essas situações de crianças e adolescentes na escola sem ainda a documentação adequada. Mas no momento que ele conclui o curso, ele precisa ser certificado. Então, é necessário que os atores do Estado, da educação, da saúde, que tenham contato com essas pessoas, que eles possam encaminhar essas pessoas para a retirada, para fazer os documentos. Porque a certidão de nascimento na sua primeira via, ela é gratuita nos cartórios. E ela é gratuita na segunda via para aqueles reconhecidamente pobres. Então, não há motivo para que a gente não estimule o fornecimento de certidões de nascimento para crianças e adolescentes. Os pais ou mães que têm uma criança sem certidão de nascimento, o que é que eles devem fazer? Eles devem procurar o cartório. Se eles tiverem acesso à defensoria pública, ela também pode fazer esse encaminhamento rapidamente para eles. Se eles forem recepcionados por qualquer um desses segmentos, saúde, educação, assistência social, e eles se apresentarem como pessoas que não possuem essa certidão de nascimento nem deles e nem do filho, hoje nós já temos o provimento 28, que é o registro de nascimento tardio, que eu posso, inclusive, providenciar para os pais e para os filhos. Então, eles devem procurar os cartórios, devem procurar essas autoridades que pertencem ao comitê de promoção local para a erradicação do subregistro. Então, obrigado, Marco Antônio Juliato, pela entrevista e a produção deste encontro de gestores vai subsidiar os trabalhos da reunião de planejamento do Comitê Gestor Nacional, que está prevista para os dias 20 a 22 de agosto. Ana Gabriela.